Fran, o que é isso na mão minha filha? Bonita. Deixa eu ver, essa unha você acha bonita Fran? Sim. Que isso Fran, pelo amor de Deus. Não desgruda mais, é de gel. É horrível, você é muito criancinha. Não desgruda mais, não desgruda mais. Você é muito criancinha pra passar a unha. Paguei mil reais pra colocar. Ah, que mil reais o que? É mil reais. Isso é lindo isso aí, ó. É mil reais. Você não era nem pra estar usando isso aí. Não, mas é pra mim estar usando. Você faz mal pras unhas, sabia? Não faz. É horrível, eu não achei bonito. Não é horrível, olha isso.